Vazou as skins de Arkane, esse é um vídeo que a Yuka fez. Tem também aqui o Kha'Zix WhatsApp, que já tá liberado. E também uma notícia básica pra vocês, duas notícias básicas. Uma é como você vai ganhar umas skins que eu tenho que sortear até o final do mês. E a segunda notícia básica que é... Na verdade eu preciso de ajuda nessas skins aí pra ver como a gente vai sortear. E a segunda notícia básica que tem é que vai ter Rank nos bots de Yaa agora, tá? Então, bem fácil, bora assistir junto. E o Gil falou que agora que nós temos a edição, o barulhinho pra... Seja bem-vindo à evolução, vai ser esse aqui. Então, eu sou o Zeg, seja bem-vindo à evolução. Pega seu monster e bora assistir aqui. Primeiro o Kha'Zix WhatsApp, que eu deixei separado pra gente. Hum, esse skin do mini-pass que vai vir, ou do passe, não lembro. Mas muita gente tava falando que ele é legal. Aí eu queria muito ver como é que ela era, não tinha visto ainda. Já tá no Spotlight, tá? Aqui é o canal do Spotlight, já tá na descrição pra vocês darem uma olhada. Bonito. Mas... Eu achei fê essa boquinha dele, saca? Essa... Esse dentinho que ficou de fora. A ideia aqui do... Parece o Nasi Asena, naquela skin detetive dele. Aquela de trem passando aqui, mas verde. Eu tô achando que esse aqui é um vilão da cena. Eu acho que é isso mesmo. É do passe. Esse é do passe. Deve ser um vilão da cena. Skin Potlight. Vai estar aí na descrição. Vocês podem entrar lá, se vocês quisessem achar outras skins. Sempre tem lá, na qualidade boa. Legal, legal. O teleporte ficou bacana. Dentro do jogo ela ficou bacana também. Ela fica amarela. E vermelha. Gostei, mas ela é vermelhona ali. Ficou bonita essa parte aí também. É, os efeitos ficaram legais. Não sei se eu gosto tanto dessa skin comparado com outras do Kha'Zix, não, tá? Acho que tem outras do Kha'Zix melhor. Mas é de passe, né? Tem isso, né? As skins de passe nunca são as mais bonitas. Mas, cara, todos os efeitos dela são bons, hein? Todos os efeitos são bons. Esse aí é de boa. Esse pulo não muda nada. Kha'Zix está forte no meta, cara. Muito forte. Só que tem que saber jogar. Ele joga um pouco diferente. Bacana. As bolinhas subindo ficam bacanas. Gostei. É, todos os efeitos dessa skin ficaram bons. Todos, 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 todos. Acho que eles não erraram em nada nessa skin, hein? De efeito. Acho que elas em si que não é tão bonita. Essa cabeça dele em fachada aqui é meio estranho. Calma, tem mais coisa. Tem invisível ainda, né? O combo normal. Tá, e o invisível que eu não vi. Ou eu vi e eu tô perdido aqui. Ele transformou. Ah, tá. Aqui é já bufado. Três hits. Nada demais. Ele colocou três alfos. Ok. O skin spotlight faz muito direitinho as paradas, velho. Isso é muito legal. Criou uma asa. Olha que legal. Quando ele tá bufado, ele criou uma asa. Ficou bem feitinho demais. Legal. É bacana, bacana. Olha o invisível aí. Ah, nada demais. Achei que ia ter alguma coisa demais. Vamos ver o death. O death time. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é a ilha amarela. Entendi. Entendi. Legal. É o quê? Ah, ilha amarela. Nossa, ele com essa skin bufada eu achei meio estranho, hein? Não tá feio, mas tá estranho. Tá bonita, hein? Que hit bonito, hein? Rapaz. O hit ficou... Massa pra caralho. Deixa eu pular aqui. É, ficou legal. Ficou legal. De qualquer jeito, eu gostei. Mas skin de passe eu gostei bastante, cara. Pra te falar a verdade. Olha ele transformado quando ele saiu o Paut. Vermelhão. Eu gostei mais dele verde. Pra skin de passe, velho. Me surpreendeu, tá? Casinho dos WhatsApp aí. Se você gosta dele, fala. Quanto a dificuldade tá no canal do Cancer Role, tá? Eu tava assistindo aqui. Mas pelo que eu entendi, é só isso. Você vai poder mudar a dificuldade do seu IA aqui pra níveis, ó. Qual o nível que você quer dela. Tá aqui na tela. Nada demais, mas... Não tem muita coisa, assim, que vale a pena. Eu não jogo muito em... Contra bot. Eu achei que ia mudar na ranqueada, saca? Mas... Acho que na ranqueada não vai ter essa mudança. E esse sistema de escolher a ranqueada... O negócio também é na China, né? Não sei se vai vir pro Brasil. E por último, vamos ver aqui o Projeto Yuga. O que ela tá falando. Das skin arcane, né? Que foram vazadas. Não sei se ela vai mostrar. Vai. Parece que vai. Vamos assistir aqui. Vamos ver as skin arcane. Que vão chegar lá de Rift. I, não é só do... Wide. Aí tá na descrição também, tá? Teve um comentário de ontem que falou... No vídeo de ontem, vale o hype. Um monte de arcane aqui embaixo. Ou então coloca qualquer coisa. Chega aí nos comentários e fala assim... Vim aqui só pra comentar e já tô indo embora. Escreve assim, qualquer coisa. É isso, gente. Eu só quero que vocês... Dê aquela ajudada. Quero também o que vazou, Yuga. Me ajuda. Ah, não. Mas a Yuga também tá fazendo propaganda, cara. Deixa eu dar um like quanto isso aqui. Colocar. Qualquer coisa... Ah, eu tô no meu... No meu outro canal. Como é que tem? Ah, chegou a skin. Que isso? É estilo japonês. Quando eu tava no Japão, isso aqui faz o maior sucesso lá. Esse moranguinho em calda. Tipo uma maçã do amor. Moranguinho do amor lá. E essas meninas são aquelas meio de café. Você não gosta de bonitinho e fofinho? Ah, ela é... Ela é mente, Serafine? Entendi. É, eu tô indo pro... É, é a mente de café mesmo, olha lá. Enfim, vamo lá. A congregação do meu grupo de guarda aqui pro Yardrift. Que vai que vem lendária. Ainda estou nessa esperança, gente. E quero essa lendária da congregação dos bruxos. E que seja aqui no Yardrift, pelo menos. O... Eu tenho esse trem do Unlock no League PC também. Então eu tenho tanto de skin liberado, tanto de personagem liberado. Tá bom pra me subir lá. Eu tô subindo pra trazer a série aqui pra vocês aqui. Tem que chegar a level 30 lá pra arrancada. Já tem um fundinho aqui, gente. Um fundinho o Yard. E aqui, pelo que dá pra ver, é Piltover. Não sei se Piltover é meio... Né? Meio acabado. Mas é Piltover. Temos uma plantinha, temos uma árvorezinha. Será que a árvore de Yard? Não sei. Fica aí a dúvida. Mas temos um cenário diferenciado aqui de... E o que manja de tudo, né? Ela é brava, ela é brava. Isso aqui é o que a gente espera por enquanto de cenário pras skins arcanes novas que chegam pro Yardrift. E aí? Vamos lá. Então teremos um Jace Arcane. A gente já tem uma skin do Jace Arcane. Só que é da primeira temporada. Agora parece que chega um Jace Arcane. No jogo de Jace? Nós vamos receber o Echo Full Volume. No jogo de Echo. Ali, ó. Jinx, Caitlyn e V. Esse aí que me interessa. Não, os skins da primeira temporada já tem aqui, né? Mas, enfim. Da segunda temporada. Cinco e Arcanes novas, gente. Foca aí. Pra vai, pra Jinx e pra Caitlyn. Então, assim, talvez aquele visual. Esse visual aqui da Jinx. Que a galera tá falando que, ah, vai virar skin. Pode ser que seja assim. Legal. E eu acho que daí esse visual vai tanto pro Yardrift. Deixa eu ligar esse ar aqui. Tá quente aqui. Tá quente aí? Esse visual do Legend of the Winter. Então pode ser que seja compartilhado também. Ah, essa é feinha. Mas tudo bem. O Davai. A gente já comenta sobre o visual da Vai. E, gente, vem aqui comigo. Vai aqui comigo. Tô indo. Explica uma coisa. É um BC Medarda. Ela é uma champion que vem de Arkane. Então, tecnicamente, o visual padrão da um BC Medarda já é um visual Arkane. Certo? Acho que sim. Sim. Me explica. Me explica. Me explica. Diga. Que a gente vai ter uma skin ambessa Arkane chegando pra campeã que vem de Arkane. Que, basicamente, todo visual dela é um visual Arkane. Aí o Kaiper que é ambessa de Noxus. Então, o visual, esse visual aqui é um visual de Noxus. E aí, o que chegar da ambessa Arkane skin é um visual Arkane. Vai ser ela com a armadura. A gente voltou pra época onde a gente tem o lançamento da skin da Ash padrão. E aí, a skin da Ash do lançamento de campeã é a Ash de Preliorte. Achei válido. Achei totalmente válido. E eu gostei da Ash, Preliorte. Aqui, esperando no mínimo uma skin do universo Valkyrias de Aço, vou receber uma BC Medarda de Arkane com uma skin Arkane. Bom, deixei minha crítica no ar. Se vocês concordarem ou não, tô nem aí. A discussão vai rolar aqui e solta nos comentários. Então, você concorda, você discorda, argumentem, tá? Argumentem. E lá pro link PC, segundo aqui, né? Os do Big... Aí, eu nem gostei pra receber. E aí, teremos, finalmente, a skin lendária da Vai. A primeira skin lendária da Vai sendo uma skin Arkane. E a galera tá esperando que essa skin seja desse visual novo, esse visual mais escuro da Vai. Mas é muito básico, né? Pra ser lendária. A skin lendária do link PC, é independente. Que vai ser legal de qualquer jeito. E até faz sentido. A primeira lendária da Vai ser uma Vai Arkane. E mora pra mim... Achei muito básica pra ser lendária. Ih, não vai mostrar mais nada. Um outro universo, até mesmo. A Vai como lendária. Ali no Soul Fighter, seria muito legal ver uma Vai Soul Fighter lendária. Quem sabe acontecer no futuro, né? Soul Fighter é linda, hein? Mas no primeiro lançamento de skin lendária da Vai, a gente tem aí vindo uma skin Arkane, aparentemente, do link PC. A Soul Fighter são as melhores, na minha opinião. A sua lendária do Idrift é do JC e a do link PC é da Vai. Então, eu não sei como explica se o JC no visual do Idrift vai pro link PC com um visual de skin épica. E a mesma coisa pode acontecer com a Vai. O visual da Vai lendária vai pro Idrift, só que como uma skin épica. Não é impossível que isso aconteça, tá, gente? A Seraphine já mostrou que dá pra acontecer, né? Porque lá no link PC ela é muito em Ultimate, a Seraphine KDA. Porque no Idrift ela é só uma lendária. E a gente fica sonhando com as outras formas dela até hoje. E a fazia 34 anos que estamos esperando a forma clássica e a forma indie da campeã na Seraphine KDA. Enfim, não sei, tá? Não sei. Pode ser também que no Idrift o visual da Vai seja um, e no Idrift o visual da Vai seja outro. De qualquer forma, temos opções. Tá? Opções de skin. Tava esperando mais, cara. Tava esperando mais. Mas, ok, né? Ok. Esquizinho, vai ser muito vagabundinho se for desse jeito assim, sabe? A própria da Jinx mesmo, essa aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Muito fraca, vocês não acham? Eu acho muito fraca. Vamos ver os efeitos dentro do jogo. Triste, 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 triste. É isso. Nenhuma notícia muito absurda hoje, mas era o que tinha pra passar pra vocês. Eu queria mostrar principalmente dos bots, pra quem joga aí. Que vai poder escolher agora o nível que você vai jogar contra eles. Isso é legal e eu acho que melhora também na ranqueada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou.